Negligência e imprudência, essas são as causas do acidente com uma embarcação que deixou 19 mortos há 5 meses. Mesmo assim, a travessia nessa região, ela continua insegura. Você vai ver nas imagens. O documento de mais de 2.200 páginas apontou que a embarcação sofreu alterações na estrutura de dois pilares dois meses depois de passar pela vistoria obrigatória da Capitania dos Portos. As mudanças podem ter comprometido a estabilidade do barco. Ao contrário do que afirmava o estudo de estabilidade apresentado à Capitania dos Portos pelo engenheiro técnico responsável pelos planos da embarcação. Foi o maior acidente já registrado na Baía de Todos os Santos. A lancha que saiu da ilha de Itaparica, 6h30 da manhã, com destino a Salvador, virou 10 minutos depois. 19 passageiros morreram. Três pessoas foram apontadas como responsáveis pelo acidente. O dono da embarcação, o engenheiro responsável e o comandante. Cinco meses depois do acidente, a sensação de insegurança continua. Nessa viagem que a gente está fazendo, por exemplo, só mesmo algumas crianças estão usando os coletes salva-vidas. Mesmo com a orientação da marinha de que todos os passageiros a bordo viajem com eles. É dado um nó ou um laço. As orientações de segurança são passadas, mas com o barulho do motor é quase impossível escutar. Não vi nada. Com medo, muitos passageiros passaram a verificar as embarcações antes de viajar. Nós tínhamos passagem para uma outra lancha, nós entramos, está cheia, tem gente demais, saímos, vou na próxima.